Aí galerinha, mais um vídeo no canal Hoje vou ensinar a você como codificar o vidro elétrico desse iCross da Citroen A gente retirou a bateria dele Aí quando foi subir os vidros não subiu, desprogramou Vou ensinar a vocês como programar Se você que gostar do vídeo aí, deixe seu joinha E vamos para a vinheta Galerinha, primeiro você liga a ignição Liga o contato Vocês estão vendo que ele está funcionando Mas não está automático Você solta, ele não funciona Mesmo jeito para subir Vou mostrar para vocês aí como resolver esse problema Ó, o outro lado do mesmo jeito Você vai subir Segura Pode continuar segurando galerinha O botão Você vai segurar aí uns 10 segundos Segurou Soltou Já está pronto galerinha Vou mostrar para vocês aí Olha Muito simples galerinha Resolvido o problema A gente tirou a bateria dele e desprogramou Muito fácil de resolver Muito fácil de resolver Só subir e segurar galerinha Pode segurar uns 10 segundos que ele vai programar Ou para cima ou para baixo Segura para cima ou para baixo Dá no mesmo galerinha É isso aí galerinha Você que gostou do vídeo Deixe seu joinha aí Para fortalecer o canal Se inscreva Vai ajudar muito o canal galerinha Até o próximo vídeo galera Até o próximo vídeo